O fato que nos entristece é que as nossas crianças e jovens, eles não participam e não demonstram interesse pela história, cultura, educação ou turismo das nossas cidades, podendo incluir civismo e cidadania. Existem alunos que não conhecem nenhum símbolo nacional, nem estadual e muito menos municipal. Pela valorização dos professores e por uma educação digna. Não basta ser diferente, é preciso fazer a diferença. Obrigado.